Diz pra mim Oi, 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 diz pra mim O que vocês fez por mim Saia do sol e na morra Desse jeito não vai dar Com a cabeça perdendo Eu vou falar de paga Se você não vier Diz pra mim Oi, 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 diz pra mim O que vocês fez por mim Me hais por favor, meu pé Diz pra mim Oi, 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 diz pra mim O que vocês fez por mim Toda vez que eu desejo Fico louco e desejo Se eu te pego e eu te quebro E faço de você um rio O diabo, meu pé Diz pra mim Oi, 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 diz pra mim O que vocês fez por mim Me hais por favor, meu pé Diz pra mim Oi, 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 diz pra mim O que vocês fez por mim Quem é o seu paraíso Seu padrão, senhor e seu Eu te chamando de Eva E você de meu asa Oi, que nunca vai chão Toda vez que eu te beijo Fico louco e desejo Se eu te pego e tiro e quebro E faço de você um rio O diabo, meu pé Diz pra mim Oi, 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 diz pra mim O que vocês fez por mim Ai, por favor, meu pé Diz pra mim Oi, 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 diz pra mim O que vocês fez por mim Quem é o seu paraíso Seu padrão, senhor e seu Eu te chamando de Eva E você de meu asa Ai, que nunca vai chão Diz pra mim Oi, 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 diz pra mim O que vocês fez por mim Ai, por favor, meu pé Diz pra mim Oi, 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 diz pra mim O que vocês fez por mim Ai, por favor, meu pé Diz pra mim Oi, oi, diz pra mim O que vocês fez por mim Ai, por favor, meu pé It's a mim, it's a mim